Olá preciosos e preciosos do canal estamos aqui na Bela Moda trazendo para vocês a fechante de luxo gente e ela está trazendo a novidade que vai até 1,62 e essa de tule maravilhosa vai ter branca vai ter preta essa aqui vai até o FG né essa aí até o FG, mede e FG olha gente como é grande ó olha só sucesso essa aqui eu vou ter preta ó que branca olha aí três cores e vamos ter todas essas aqui modelos lindos coloridas também né colorida e olha só meninas não vai ter só uma pretinha tá vai ter variedade de cores linda essa novidade várias estampas olha a pena tá arrabando viu aqui ó um rosa também é de combinação quanto tamanho tem lá falando pena que tem o tamanho aqui tem médio o extra seria essa e o G1 vai do 58 também é 12 ó G1 vai do 58 até o 62 e assim também que você falou amiga essa essa é essa é essa não assim do modelo aqui ó a G1 a largura é 68 de largura de comprimento é 65 olha aí para você que vim perguntando a Bela Bela mas com o tamanho de largura de comprimento aqui a novidade temos pique também olha que luxo quantas essas tá quanto Bela 23 23 esse modelo tá a G1 é 30 e a média de hoje ó G1 que vai até o 62 tá 30 Reais agora olha aí gente vai via para todo o Brasil a partir de quantas peças a partir de 5 peças 5 peças já é o atacado olha olha essa aqui linda estampas novas todo dia chegando essa não tá fofa gente olha aí para você manta evangélica que coisa linda gente aqui vamos ter várias estampas olha essa linda né são quantas estampas estão com mais de três estampas tá meninas todo dia vai chegando mais novidade gatinho o animal print também olha essa Bela essa tá quanto a ele essa é vinte reais tá e esse modelo é o G1 olha que tem tamanhão tá vendo tem todas as coisas ai gente amo comprar aqui e você também vai amar sacoleira vem fazer suas compras para você montar sua loja aqui é um lugar somente no dinheiro cinco peças variadas vai virar para todo o Brasil abrindo de duas da manhã até as três horas da tarde tá aqui a banca 516 e a tavanca 402 olha aí ó muita estampa variedade para vocês e ainda tem um pouco de mangalonga a gente tem mangalonga tinha moletom desse aqui também tá acabando né mas ó ainda tem alguns velhos aqui tem preto mas quanto essa 50 reais olha que linda gente tem alguns modelos desse aqui você aproveita que agora tá muito frio aproveita para acabar o estoque 50 reais vai ter tamanho até o estrangeiro corre vai ter branco preto olha aí ó blusa de moletom toda planelada gente corre para a loja estamos aguardando vocês de segunda a sábado é bem na moda a sábado é bem na moda que agora tá boa tchau